Ailton Nunes, Delegacia Regional de Itapé-Curumirim, equipe Murita, apresentando aqui o José, José Ednaldo, né? José Ednaldo, conhecido como Brabão, lá da cidade, Presidente Vargas. José Ednaldo, por que Brabão, cara? Só eu fiz esse erro aí, mas porque assim, ó, eu fazia isso, tem que haver, eu ficava com fome, aí eu... É no gesto, ó, eu... Havia a gente pediu um bandeira com uma pessoa, tem uma pessoa que também não dava, aí eu... Havia a gente fazia isso aí, tem, só que aí eu acompanhava meu rango, tem, minha merenda e ia comer, tem, eu dormia ali no mato, tem, eu dormia ali no mato, tem, eu dormia lá dentro do mato, tem, você tem quantos anos, cara? 27 anos. Você acha que a fome justifica tá furtando? Aí eu... Trabalhando é melhor, cara? Trabalho é melhor, você tem razão, mas... Aí eu entrei lá na sala de chanelando, morri esse lote, hein? Só que o que eu peguei foi 3 litros de 2 litros e 2 bolos, não tem? Botei na sacola e fui embora, não tem? Você já foi preso quantas vezes? Só um, só uma vez. Tua família é de onde? Do leite, só que minha mãe morava no leite, aí ela foi embora aqui pro Tijidor, não tem? Certo. No interior do Tijidor, chamado São Raimundo, por aí. Eu fumo maconha e bebo cachaça também. Só que eu vou botar pra mudar só, eu era da igreja, não tem? Eu saí, eu me desguiei, saí, o pastor foi atrás de mim, me votar pra igreja, aí eu acho que eu vou votar pra igreja de novo, só. Porque eu acho que lá é melhor pra mim. Como eu consegui muitas coisas, até namorado, não tem? Até um emprego, num comércio, eu consegui. E agora tu não tá namorando mais ninguém? Morando no mato, feito bicho? Não tenho mais roupa, não tenho mais nada. E... E o pastor, né? O pastor todo dia manda recado pra mim, pra me votar pra igreja. Então tem que votar. Me votar pra igreja, servir a Deus, porque ele disse que vai me ajudar novamente, me ajudar novamente, me dar um lugar pra mim morar, e comida, e água pra mim morar, ele disse que não vai faltar não. Quero, primeiramente, parabenizar todos os envolvidos nessa prisão, né? Me parece que teve alguns policiais militares, o Santos também, que é da Civil. O fato é que o José Eduardo da Conceição, 27 anos, ele foi preso hoje na frente ali da UPR. Ele é morador ali daquela região entre o Leite e o Presidente Vargas, ele é conhecido como o brabão do povoado Leite. As pessoas têm muito medo dele, inclusive ele se aproveita dessa situação de atemorização das vítimas pra pegar o facão grande, tem imagens inclusive dele manuseando esse facão, vai pra cima das pessoas, pega dinheiro, pega televisão, parece que andou pegando até comida também, né? O fato é que as pessoas lá no povoado Leite entram em contato com a polícia, com a polícia civil, com a polícia militar, e falam, e descrevem a agressividade com que ele aborda as vítimas. E eu vi no vídeo que mesmo ele tirando o dinheiro da vítima, ele ainda ameaça com o facão diversas vezes, é? Ou seja, ele faz uma propensão, ele se projeta em direção à vítima com o facão na mão, ou seja, isso causa um medo muito grande, mesmo a pessoa entregando o seu bem, o seu dinheiro, o seu celular ou sua TV, a pessoa sente um medo inigualável, porque ela não sabe até que ponto esse facão vai ser manuseado para o seu lado. Ele ameaça, passa perto demais da vítima, vai pagar pelo que ele fez, espero que aprenda e vá trabalhar, porque é um rapaz forte, tem tudo pela frente, não tem que ficar assaltando as pessoas de bem na rua.